Música Fazer Grande possui atendimento integral à mulher gestante junto à rede pública de saúde. É ofertado pré-natal completo com exames laboratoriais e de ultrassonografia obstétrica, consultas regulares, fisioterapia, tratamento odontológico, participação em programas sociais como laços maternos e encaminhamento à rede Cegonha. Fazemos todos os exames de rotina e a gente tem disponível todos esses exames no município. Depois que ela faz todos esses exames, faz todo o acompanhamento, a gente faz todo o direcionamento para a maternidade de referência para que ela possa ter o bebê da melhor forma possível e da forma mais saudável possível. Essa gestação é acompanhada quando tem alto risco com ginecologista e obstetra ou então quando não tem nenhum risco, ela é acompanhada somente aqui nas nossas unidades. E nós contamos hoje no município com serviço de fisioterapia, nós temos um serviço com centro obstétrico no pronto-socorro de Varza Grande, vinculado à rede Cegonha, onde ela pode ter o parto de uma forma bem tranquila, com acompanhamento bem completo, tendo inclusive suporte de UTI neonatal e UTI adulto também, se tiver algum tipo de intercorrência. Ofertado gratuitamente, a fisioterapia ocorre semanalmente com grupos de gestantes que realizam exercícios físicos de alongamento e de fortalecimento, trocam experiências, tiram dúvidas e se preparam para o parto. E a gente quer também aumentar o índice dessas mulheres voltarem a ter o parto normal, o parto humanizado, que muitas vezes pelas pessoas ficarem falando ah, porque dói muito, e elas não terem essa consciência, acabam escolhendo um parto cesárea. E aí com o programa não, acaba que elas vêm, elas aprendem, elas conhecem o próprio corpo. Conhecendo o próprio corpo, aí elas conseguem, na hora do parto, entender todo o mecanismo que está acontecendo com elas. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, as futuras mães participam do programa Laços Maternos, que acolhe a gestante com oficinas de profissionalização, além da produção do enxoval do bebê. Estou, assim, muito feliz com esse projeto, porque está me trazendo muitos benefícios, né, questões de dores que a gente acaba sentindo, né, e ajudando nessa contribuição para o parto normal, né, que hoje em dia a gente tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Então acredito que esse projeto tem feito, né, com que a gente sinta uma vontade maior de ter um parto normal, né, um parto humanizado, então tem sido muito bom. Eu nem sabia que tinha, né, quando eu descobri que tinha, e eu vim, procurei, para mim está sendo maravilhoso. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, as 21 unidades básicas do município iniciaram o ano atendendo 1.920 gestantes. Essas mulheres têm atenção integral à sua gestação até o pós-parto. A política de saúde no município trabalha com prioridades, por exemplo, a pessoa idosa, a criança, o adolescente e também a gestante. É uma prioridade da gestão da prefeita Lucimar, acima de todas as prioridades, as gestantes. Tanto é que nós organizamos, junto com as políticas de saúde pública, a Rede Segonha. É uma rede apta a atender e acolher a gestante até o seu parto e logo em seguida, então, a cuidar da criança e da mãe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto